Os céus proclamam-se a glória do Senhor e o firmamento expõe as obras das suas mãos E discurso de ao que vem depois, que a noite a outra faça ver Linguagem nem palavra ou som se ouve algum Porém se faz ouvir na terra sua voz E as palavras soam até os confins E aí pôs uma tenda ao som Que assim como o herói Os céus a percorrer Dos aposentos sai Com a noiva se alegrar E de um extremo ao outro Vai e nada escapa ao seu calor Perfeita é a lei de Deus Restaura o coração Seu testemunho fiel Ao sempre dá o saber Do Senhor Muito os preceitos são Que alegram bem o coração Amém Amém Amém